E agora chegou a hora das notícias internacionais. Sim, a gente fala com o nosso correspondente, o Williams Costa Júnior. Tudo bem, pastor? Olá, Suzane, André, telespectadores. Hoje, a ANN traz notícias da Europa, África, Estados Unidos e América Latina. Lineage, linhagem em português. Este é o nome de uma série de vídeos produzida pela Igreja Adventista, no norte da Inglaterra. Cada episódio tem aproximadamente cinco minutos e destaca um momento chave na história do cristianismo. Linhagem fala das primeiras igrejas celtas nas ilhas escocesas e de personagens como John Wycliffe, Martinho Lutero e João Calvino. A série completa vai ter 104 capítulos com o lançamento de um por semana. O primeiro mostra a conversão do imperador Constantino e a mistura do cristianismo com o paganismo. Visite lineagejourney.com e entre nos canais de YouTube e Facebook para assistir os episódios. Na Romênia, a Agência Humanitária Adra motivou as crianças a pouparem recursos para ajudar os refugiados que vivem no país. O dinheiro ajuntado foi usado para comprar materiais de higiene, brinquedos e chocolates para crianças em necessidade. Outro grupo de Adventistas, também na Romênia, visitou um abrigo de refugiados em Bucareste, capital do país, e distribuiu 78 caixas com alimentos. E mais, em coordenação com a campanha Envolvimento Total dos Membros, a Agência Adventista coordenou a entrega de 10 novas casas como parte do projeto 10 Casas em 10 Dias. Através do programa, mais de 65 pessoas receberam moradias. E isso com o apoio de 350 voluntários da Adra, em parceria com governos locais e escolas. E para terminar, na Eslovênia, a Adra arrecadou mais de 21 mil dólares para comprar roupas, sapatos e aquecedores para refugiados. A Escola Adventista Miguel Ângel Astúrias figura entre as 20 principais instituições educativas da cidade do México, capital do país. Segundo um sistema de classificação online, a escola primária ficou no posto 17, no universo de mais de 3 mil escolas do distrito de Benito Juárez. Líderes Adventistas na América Central dizem que o êxito da instituição se deve à sua educação de qualidade, ao uso moderno da tecnologia e a seu programa bilingue. Continuamos na América Latina falando de educação. Os líderes adventistas da região lançaram a primeira série de livros com a filosofia da denominação. A partir de agora, alunos de 422 escolas do norte da América do Sul, América Central e Caribe vão usar os exemplares em espanhol. Os materiais didáticos refletem o pensamento adventista em questões de ordem física, mental e espiritual. Os livros ensinam as crianças sobre o amor de Jesus e como elas podem servi-lo. E milhares de habitantes do oeste do Quênia agora conhecem melhor sua saúde. Isso graças a uma mega clínica operada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento de duas semanas ofereceu serviços médicos, dentais e divisão gratuitos. A clínica foi parte da campanha Envolvimento Total dos Membros, principal programa adventista no mundo. O governo local de Kisumu e o governo federal do Quênia apoiaram a iniciativa cedendo profissionais e instituições de saúde. E a última informação de hoje é sobre liberdade religiosa. Há poucos dias, a Sede Mundial Adventista emitiu a seguinte declaração. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está comprometida com a liberdade religiosa ao redor do mundo e com a separação entre igreja e Estado. Nossos departamentos de liberdade religiosa e relações públicas em todo o planeta defendem e auxiliam em muitas situações desafiadoras a pessoas de todas as nacionalidades e contextos. Que privilégio servir a outros! Essa é a essência da história do bom samaritano contada por Jesus em Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Para mais informações sobre liberdade religiosa, entre no site irla.org. Estes foram os destaques da ANN. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Voltamos com vocês. André, Suzane... Tchau! Tchau! Obrigado.